Uau, eu sou Gislene Esquieda e eu tenho um convite muito especial pra você. Pra você que quer se sentir muito mais seguro pra dar palestras, treinamentos e gravar os seus vídeos. Pra você que quer aprimorar a habilidade de se apresentar diante de qualquer público. E o convite é segunda-feira, dia 20 de maio. Grava aí, dia 20 de maio. Nós abriremos as matrículas da formação online efeitual apresentação. Então, se você quer finalmente dar um up na sua carreira, na sua autoconfiança. Dar palestras, dar treinamento, se posicionar na internet através de vídeos e lives. Esse é o momento. Segunda-feira, dia 20 de maio, nós abriremos as matrículas da formação online efeitual apresentação. E pra você que tá se perguntando, ô Gê, que curso é esse? Que formação é essa? Inclusive, quando eu falo a Gê, eu não tô falando eu, Gislene Esquerda. Eu tô falando a empresa que tá por trás disso tudo. A UAU Desenvolvimento Humano. Nós somos uma empresa, pra quem não sabe, de treinamento e desenvolvimento. E uma empresa de criação de conteúdo online pra pessoas que buscam se desenvolver e aprimorar. Não só quando estão falando diante de um público, mas na sua vida profissional e pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que damos palestras e treinamentos por empresas por todo o Brasil. E que nós criamos e publicamos uma tonelada de conteúdo pro seu desenvolvimento e aprimoramento. A gente faz isso através do YouTube, Instagram, Facebook, blogs. E além de toda essa tonelada de conteúdo gratuito, nós temos o nosso conteúdo premium. Que é o curso efeitual apresentação. Esse curso é um programa completo de estudos. Com duração de três meses só. Que você tem acesso por um ano inteiro. Um curso 100% online. São oito módulos, mais de 60 videoaulas. Fora os bônus de palestras exclusivas minhas e de convidados. Ah, e um desses bônus é uma formação em coaching. Isso mesmo. Você faz a formação efeitual e ganha de bônus uma formação online, em coaching. Tudo isso pra você aprender as melhores técnicas. As mais poderosas ferramentas pra gerar transformação nas pessoas. Pra ter um verdadeiro efeito UAU. Pra você ser canal de transformação na vida das pessoas. E é claro, na sua. Tudo isso de uma maneira simples e eficiente. Ou seja, simples porque qualquer pessoa pode colocar em prática. Pois o método efeitual está alinhado à psicologia do ser humano. E uma maneira eficiente. Porque se você aplicar as técnicas e os exercícios. Você vai ter o resultado que você está buscando. O resultado que você está buscando no seu desenvolvimento. Se você ficou interessado em participar da próxima turma da formação efeitual. Mais uma vez, é agora, segunda-feira, dia 20 de maio. Que as matrículas estarão abertas. Ô Gi, mas o que é que eu tenho que fazer pra participar? Muito simples. Na descrição desse vídeo tem um link. Clique nesse link. E aí você vai fazer o seu pré-cadastro. Esse cadastro é super rápido. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Não leva nem um minuto. E então eu vou mandar um e-mail pra você. Por isso é super importante que você coloque o seu e-mail corretamente. Eu vou mandar pra você as informações completas sobre o curso. A metodologia, o investimento, como funciona, tudo. Além de eu enviar pra você um conteúdo exclusivo pra você começar já o seu desenvolvimento. Pra você colocar em prática antes mesmo da formação efeitual começar. E lembrando, todas as informações sobre a formação você vai receber lá no seu e-mail. E quando as matrículas forem abertas, na segunda-feira, dia 20 de maio, eu vou te notificar por e-mail pra que você consiga garantir a sua vaga. Se você ficou interessado em participar da próxima formação efeitual apresentação, segunda-feira, dia 20 de maio, link na descrição. Faça o cadastro que daí você vai receber todas as informações. E será notificado no dia 20 quando as vagas forem abertas. Um beijo e a gente se vê segunda-feira, dia 20 de maio, na abertura das matrículas da formação efeitual apresentação. Até lá. Tchau.